Que momento é que tu gostavas de acrescentar aqui a esta medalha? Muitos. Eu gostava de acrescentar muitos. O expoente máximo penso que seria realmente mais uma Liga dos Campeões. E temos aqui também, como eu disse, figuras e guardanária. Passámos pelo Pedro e Manuel, mas à frente temos Jorge Costa, para lá dos centrais, mas também outras figuras. Temos um gol de pé, que vai ser o teu colegio, que se distinguiram de várias formas. Como é que tu gostavas de chegar aos Eletros do Porto, de cativar os Eletros do Porto e de mostrar os Eletros? Com trabalho. Acho que realmente esse é o segredo e é muito o que me caracteriza, é dar sempre o máximo, seja em treino, seja em jogo, dar sempre o máximo por mim e por eles acima de todos.